A melhor maneira de estudar o livro de Jeremias é analisando seus importantes sermões. Já aprendemos que Jeremias pregava através de sermões de representação simbólica. Jeremias e Ezequiel eram muito, muito bons nesse tipo de pregação. Jeremias pregou sobre o vaso reciclado. Ele disse ao povo de Deus que estava indo para o cativeiro que aquele cativeiro seria como um processo de reciclagem de um lindo pote de barro. Ele viu um oleiro fazer um vaso que não tinha ficado acontento. O oleiro espatifou o vaso no chão e reciclou o barro para fazer outro vaso. Também vimos outro sermão de representação simbólica de Jeremias. Dessa vez foi ele quem espatifou um lindo vaso no chão do templo e disse Vocês que vão para o cativeiro são como o vaso reciclado, mas vocês se recusam a ir para o cativeiro. Aí ele quebrou o vaso e continuou dizendo Vocês serão quebrados em pedacinhos. Esses dois sermões foram muito fortes e importantes. Devemos buscar no livro de Jeremias e em seus sermões aplicações para nossas vidas. Também passamos por nossas experiências de castigo através das quais Deus nos disciplina e nos recicla para que sejamos vasos novos. Às vezes, como vaso espatifado, nossa vida fica com cicatrizes irreversíveis por causa de nossos pecados, cujas consequências são irrevogáveis. São aplicações como essas que podemos tirar dos sermões de Jeremias. Jeremias também pregou o sermão chamado Os Dois Cestos de Figo. Neste sermão ele teve a visão de dois cestos de figo. Alguns dos figos eram frescos, outros maduros e outros figos já estavam estragados. Tinham passado do tempo, estavam podres, impossíveis de serem comidos. Então o Senhor me perguntou, ele diz, O que você vê, Jeremias? Eu respondi, Figos? Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra, Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos Babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, assim lidarei com os Edequias aí de Judá, com seus líderes tantos que permanecem nesta terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Essa é uma mensagem que Jeremias pregou em quase todos os seus sermões. Havia dois tipos de pessoas na cidade de Jerusalém quando ela estava sendo tomada pelo Império Babilônico. Aqueles que entendiam que o cativeiro babilônico era um castigo de Deus e foram para a Babilônia, que aceitaram a disciplina de Deus e se arrependeram. E aqueles, como os Edequias, que se recusaram a reconhecer que aquilo era vontade de Deus, que rejeitaram a pregação de Jeremias e se rebelaram contra os babilônios, acabando como um vaso espatifado ou como figos podres. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link. Vejo você lá. Amém. 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 Amém.